Olá, hoje é terça-feira, dia 10 de outubro. Começa agora mais uma edição do Aleste em Dia, com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Os deputados aprovaram hoje, em plenário, um projeto de lei que vai facilitar a cooperação entre municípios afetados por catástrofes naturais, independentemente da decretação de estado de calamidade ou situação de emergência. A proposta garante segurança jurídica para que as prefeituras de municípios não atingidos possam auxiliar os municípios atingidos por catástrofes e que precisem de servidores, máquinas e outros equipamentos para serem usados na recuperação dos estragos. O projeto de lei de autoria do então deputado Jerry Consoli, do PSD, foi aprovado também hoje nas comissões de assuntos municipais, trabalho, administração e serviço público e na comissão de constituição e justiça. Com a aprovação em plenário, o projeto agora precisa ser sancionado pelo governo para ser transformado em lei. Nós estamos com muitos municípios ainda em estado de emergência ou estado de calamidade. Muitas vezes aquele prefeito que quer ajudar o município vizinho, muitas vezes o advogado da prefeitura diz, o senhor vai fazer isso, lá no futuro o senhor pode incorrer numa lei, numa ação de improbidade, ter que devolver os dinheiros investidos no município da cidade A, porque está ajudando o município da cidade B. E isso traz a segurança jurídica e dá conforto para que o cidadão realmente seja atingido. Os municípios podem, com esse projeto de lei, fazer uma cooperação um com o outro, pegar suas máquinas, seus equipamentos, seu pessoal e atuar em outro município como ajuda para fazer a superação das dificuldades com maior facilidade, com maior rapidez, estabelecer as atividades de uma forma mais rápida após uma situação emergencial através do clima. É um tema que interessa a todos, Giovana. O estado de Santa Catarina está passando um momento com as cheias, os municípios sofrendo muito e a gente quer dar segurança para que os municípios possam fazer o auxílio entre si. Foi realizada no fim da tarde de hoje, na sala da presidência do parlamento, uma reunião de líderes das bancadas e blocos parlamentares da Assembleia Legislativa. O objetivo era definir ações que possam ajudar o governo do estado na prevenção e recuperação dos municípios atingidos pelas genxentes em Santa Catarina. Nos últimos dias, mais de 80 municípios decretaram o estado de emergência. Através de deliberação dos nossos líderes, que possuem assento no parlamento catarinense, ou seja, todos os partidos que aqui estão, fizemos um levantamento com o secretário de agricultura, secretário de infraestrutura e defesa civil do estado catarinense para apurarmos quais os pontos de estrangulamento, quais as necessidades imediatas que essas pastas estão vivenciando, para que possamos auxiliá-los com um repasse através da economia feita por todos os parlamentares e pela gestão da casa, uma doação de recursos a estas áreas específicas para fazermos o enfrentamento dessas dificuldades que eles possuem. Porém, este item ficou condicionado a levantamentos técnicos e prévios que estão sendo elaborados por todas as pastas para que num passo seguinte a Assembleia faça esse gesto como uma contrapartida para enfrentarmos as dificuldades que os nossos municípios estão enfrentando. Os membros da Comissão de Assuntos Municipais debateram hoje as ações da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense. Durante a reunião, o prefeito de Santa Rosa do Sul e presidente da Amesc, Almide Silva da Rosa, falou sobre obras realizadas na região e sobre a utilização de recursos encaminhados pelo governo estadual. A comissão também debateu os impactos sofridos pelos municípios do extremo sul do estado por conta das chuvas recentes. Nós vivemos aí uma semana bem complicada na questão das chuvas. Tivemos lá 150 milímetros em dois dias de água. Graças a Deus temos uma situação geográfica importante. Temos dois rios importantes, que é o Mambituba e o rio Araranguá, que faz o elo junto ao mar. Tivemos algumas interpéries, não tanto calamitante, mas nos prejudica. Como nós temos uma defesa civil muito importante a nossa região, focada na questão da preventiva, nós estamos melhorando muito e os problemas nós estamos resolvendo mais rápido. Os integrantes da Comissão de Relações Internacionais e do Mercosul aprovaram hoje o encaminhamento de um ofício ao Ministério da Defesa, solicitando informações sobre medidas adotadas pelo governo federal para repatriação de brasileiros residentes ou que se encontrem no território de Israel ou na faixa de Gaza e que queiram retornar ao Brasil. A comissão quer mais informações sobre os catarinenses que estão na região, que agora está em guerra. No final de semana teve essa triste notícia dessa explosão dessa guerra em solo israelense e nós temos notícias de que mais de 1.400 brasileiros se encontram lá, querem retornar o Brasil e nós gostaríamos de saber quantos desses são catarinenses, para que a Comissão de Relacionamento Institucional e Internacional da Assembleia Legislativa acompanhe como se dará a evacuação desses catarinenses, quem catarinenses, quem são, quantos são, quando eles vão chegar em solo brasileiro, que segurança está sendo disponibilizada, que estrutura está sendo disponibilizada para esses catarinenses. É dever dessa comissão e deste Parlamento fazer esse tipo de ação e acompanhamento. Foi aprovado o requerimento, vai ser enviado agora para o Ministério da Defesa e nós vamos aguardar com a maior brevidade possível estas informações. A Comissão de Segurança Pública do Parlamento deu sequência a um ciclo de debates promovido com representantes das Forças de Segurança de Santa Catarina para debater o sistema de proteção social dos militares estaduais. Dessa vez, foram convidados para participar da reunião do colegiado representantes da Associação Triângulo Dourado, que representa uma parcela dos militares estaduais catarinenses. O projeto de lei que vai vir para regulamentar a situação dos militares vai passar por essa casa, então a gente precisa estar bem alinhado para que a gente consiga fazer a aprovação da melhor forma possível. Mais uma vez a gente fez a ação de trazer associações, pessoas que são pautadas nesse assunto, que têm o conhecimento técnico, trouxemos os comandos para também dar o seu parecer, para que a gente possa fazer uma construção digna e verdadeira daquilo que vai ser tratado aqui. Também hoje a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei de autoria do Governo do Estado que busca suspender entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro os prazos de intimações nos processos envolvendo a administração pública estadual. A suspensão corresponde ao período de férias advocatícias. A proposta é decorrente de uma solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina e teve como relator o deputado Ivan Nats do PL. A Ordem dos Advogados do Brasil procurou o Governo do Estado através do nosso mandato para que se apresentasse aqui à Assembleia Legislativa um projeto de lei que suspendesse os prazos dos processos administrativos no mesmo calendário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O governador sensibilizado com essa matéria apresentou o projeto de lei nesse sentido. Então, quando o Tribunal de Justiça suspender um prazo, automaticamente estará suspenso também nos processos administrativos. Isso porque muitos advogados ficavam impedidos de realizar, por exemplo, suas férias porque os prazos administrativos não eram suspensos no administrativo e eram suspensos no Poder Judiciário em geral. A Assembleia Legislativa realizou hoje em Orleães, no sul do Estado, um seminário sobre práticas inclusivas em educação especial no transtorno do espectro autista. O evento foi coordenado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência com apoio da Escola Legislativa do Parlamento. Isso diz respeito a professores, a sala de aula, a pais, enfim, a toda a instituição que trabalha com esse tema. E, de quebra, nós vamos tocar em assuntos importantes como o preparo de professores e fazer com que as instituições tenham fonoaudiólogos, tenham terapeutas ocupacionais, justamente os profissionais que mais faltam nas APAES e nas entidades de ensino especial aqui em Santa Catarina. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!